A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta terça-feira a 11ª morte provocada pela gripe A no Rio Grande do Sul. A paciente é uma mulher de 53 anos, moradora de Tucunduva, no noroeste do estado. Se você está sofrendo com calor fora de época, vai considerar boa esta notícia. Ainda nesta semana as temperaturas vão cair na capital e no interior do estado. Por enquanto, quem não abre mão dos exercícios e dispõe de tempo se organiza para praticá-los no começo do dia. O problema é maior para quem precisa trabalhar no clima quente. Tem sido dias sufocantes, com temperaturas muito acima da média para o mês de abril. Esportes ao ar livre só cedo da manhã. Calor, muita umidade, né? Fica mais difícil. A gente pega ainda o calorzinho mais ameno, mas está horrível. Trabalhar fora do ar-condicionado, que é a realidade de muitas pessoas, tem sido uma tarefa difícil. A gente trabalha direto, eu trabalho até meio-dia, depois dá uma até cinco. É sempre cheio direto. Aí eu estou aqui, de manhã, eu vou à frente que está fresquinho, não bate sol. E depois lá para dentro eu arrumar tudo o que tem para arrumar. E trabalhar na frente do forno, então? Depois de umas 10h30, 11h, começa a ficar mais difícil por causa do sol. Mas é tranquilo, como é meio-turno, a gente aguenta. No último domingo, os termômetros marcaram 36 graus. Foi a maior temperatura registrada em Porto Alegre desde 1927. Ou seja, há 89 anos, não fazia tanto calor em Porto Alegre nessa época do ano. As temperaturas altas e a umidade deixam a sensação térmica próxima aos 40 graus. O que aumenta o desconforto. O fenômeno é provocado pelo bloqueio atmosférico vindo do Brasil Central, que impede a entrada da massa de ar frio vinda do Uruguai. Mas a partir de amanhã, a sensação de calor deve diminuir. Entre hoje e quarta-feira, amanhã, quinta, já diminui bem. E entre a quarta e a quinta-feira, a frente fria que está sob o Uruguai, atuando sob o Uruguai, vai avançar. Então o ar frio que está na retaguarda dela vai empurrar esse sistema e vai passar sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva. Entre a quarta e quinta-feira até a sexta, chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Bom, aí é outro problema. Porque está muito quente. À medida que essa frente fria for avançando sobre o Estado, vai gerar grandes áreas de instabilidade.